Salve, mitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estou utilizando pra vocês agora um vídeo lá do canal do Viking e a continuação de um jogo que eu cheguei a ver com eles aqui. Vamos não jogar Quinson Hotel Parte 2, o final, beleza? Estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, pra eles tomarem uns sustos juntos. Não sei se necessariamente com o vídeo que eles estão mostrando no gameplay ou se com os gritos dele. É bem pra lá que seja com os gritos dele que eu vou tomar susto, mas enfim. E ao mesmo tempo também dar umas risadas com vocês que eu gosto. Gente, Criso! Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E aí, deixa o seu esquema de parola do negão estar aqui pra você beijar à vontade. Continua sentadinho me dando visualizações. E depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então não vamos perder muito tempo. Sem enrolação, sem demora. Bora para o que interessa, direto para o Reaction Claro. Depois da nossa vinheta. Valeu, é! ALEXANDRE MARIA Eu não tô lembrado como é que é esse jogo. Sei que é de terror, claro. Mas os acontecimentos eu não tô lembrado. Ai, meu Deus do céu! Por que você entrou aí? Eu não entrei. Eu vou embora, amiga. Eu tô com medo. Para, não! Vamos! Começou o esclórico. A gente tem que passar o jogo. Ih, rapaz. Eu não sei onde a vinheta tá vindo. Não é que saiu lá de dentro, véi. Eu quero ver onde tá a véia primeiro. Vamos esperar a véia aparecer. Deus do céu! Que susto, porra. Apareceu o cara ali, o zelador, o porteiro, mano. Ó a véia que a comida ali era, não? Ah, mano, ela tá evitando o porteiro, né? Tá, vamos pela outra. Vamos pela outra onde ela não foi. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui! Essa outra. Ela vai aparecer dali. Sai! Que tem alguma coisa batendo na porta aí? Só me deixou. 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 Por que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tô entrasado. Eu tô com medo. Vem logo. Vem pra cá. Ih, que ferrou. Que merda, cara. Ih, mano. Caramba, que louco, velho. Que que é isso? Ai, meu Deus, cara. Esse moleque também é sinistro, mano. Não dá pra pegar essa coisa aqui, não? Parece uma vela. Venha logo. Caramba, caralho. Tô, tô aqui. Vambora. Ah, eu tô com medo. Vamos logo, pelo amor de Deus, velho. Caraca, sinistro, mano. Tem navegador aqui? Só vira no porta abrindo. Que isso? Ih, caraca, mano. Eu sei. Tá parecendo aquele... Aqueles anjos lá, aqueles... Anjos não, aqueles... Aquelas estátuas lá. Volta, volta, volta. Morri. Esqueci o nome daquele outro jogo. Morri, morri, morri. Morri muito. Morri pra caralho. Pra onde, pra onde? Eu não sei. Pra onde você? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ih, rapaz, amarela. Puta que pariu tudo, caralho. Caraca. Cadê ela? Eu não tô aqui dentro. Já foi. Abri. Não, eu abri a primeira. É uma de cada. Merda, eu fui. Ih, rapaz. Ué, ela não volta não, você? Não, ela não é sua, otário. Não, essa daqui é minha. Essa aí é sua, então. Vai lá agora. Meu Deus do céu. Que susto, mano. Ah, que morreu, velho. Ah, mano, mentira. Que merda foi essa, cara? Ah, não. Mano, joga isso de 20, viking. Vinícius, o que você tá comendo, Vinícius? Danone, para, mano. Pelo amor de Deus, velho. Deixa eu comer. Capita. Para de comer, pôr maldito. Ela tá... Aí, ó. Você fica falando as coisas, a Izzy escuta lá. E ela tá me xingando. Pô, meu Deus. Pera aí. Como é que você tá comendo? A gente não comeu mal, a gente não come mal. A gente tá comendo desde 2 horas da tarde, Vinícius. Mentira. Para, para, mano. Ela vai ouvir, velho. Para. Tá, cadê? Deixa eu ver como que o Lucas é. O Lucas é homem, velho. Ele tem um harem, mano. Ah, mas... Calma aí, calma aí. Vamos embora. Olha, o cara, o cara tá de regata, velho. Ele é o quem, é o quem, mano. O Vinícius, o cabelo do Vinícius tá pegando fogo, velho. O cara tá com chinelo Raider, velho. Mano, olha o cara, mano. O cara é um praieiro, mano. O cara tá com chinelo Raider, mano. Nossa, olha a minha camisa. Que bagulho ridículo, cara. Não, muito feio, velho. Como que eu sou? Como que eu sou? Eu sou feio também? É, você é feio. Ah, no jogo? No jogo? É, não. No jogo você é bonitinho. Mano, meu medo não tá sendo mais essa véia. Tá sendo um moleque. Eu, moleque, mano. Moleque a gente não vê se mexendo. A menina do vidro, velho. Ih, caraca. O que foi? Ah, mano, foi só falar desse filhão. Socorro, eu vi um olho. Não pode olhar pra ele. É o que? Eu não posso olhar pra ele? Eu acho que tem que olhar pra ele, mano. Ih, caraca, mané. Ó, ó. Tem um bagulho falando no meu ouvido aqui. Que que é isso? Pra onde a gente vai? É, pra esquerda? Vai. Que foi? Que foi? Que filha da puta, abriu a porta. Aqui, ó, Gastão Salina. Pega ali, pega. Gastão Salina ali, ó. Peguei. Boa, boa, boa. Give me field, give me fire, give me... Double shot is high. Que? Não, de novo. Hum, meu Deus. Nervoso, cara. Tô levantando o Vick. Como que eu morri já? Pronto. Se você morrer agora, você já era. Se você morrer, já era. Tomei. Travou. Caraca, que louco. Lucas, pelo amor de Deus, sai de frente do moleque, velho. Meu jogo traçou. Sai daí, Lucas. Pelo amor de Deus, velho. Estátua. Mano, quer dizer? Amanhã apareceu, amanhã apareceu. Para, para. Para, ela tá em cima. Ah, tá aqui. Eu falei, para baixo, seu idiota. Tira, tira. O outro tava com cano na minha cara, velho. Achei, achei, achei. Chave vermelha, chave vermelha. Chave vermelha, chave vermelha. Lá em cima, vermelha em cima. Naquela porta lá em cima, tá vendo? Vamos, vamos, vamos. Por que você atravessou a porta? Que caraca, mano? É que eu sou a lince negra. Olha lá, mano. O cara vai me entrar nas portas sozinho. Pera aí, demônio. Puta merda! A mulher tá na frente. Lucas. Cadê vocês? Vocês estão entrando sozinhos, cara? Eu tô atrás de você. Eu tô atrás de você. Vai pegar a porta. Você tem que achar sozinhos. Tudo cagou, mulher. Sai daí. Vem lona. Vem lona. Vem lona. Não dá, eu tô... Ai, se ela entrar, tá todo mundo ferrado, assim, André. Vai na frente de você, Vinícius. Eu vou colocar a gasolina lá. Vou colocar a gasolina. Não, pera. Não, pera. Vou colocar a gasolina. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Porque parece que a gente tem que achar. Isso. Vou colocar a gasolina. Tem que achar uma bateria, duas rodas, gasolina e... Tem uma roda aqui, cara. Pega essa roda aqui, ó. Beleza. Essa roda saiu do carro. Mas... Cadê vocês? Eu voltei pra Drenton. Vocês não estão aqui. Morri. Estamos aqui fora, esse idiota. Vamos pra esquerda, pra direita. Não vamos, não! O que foi isso, gente? O espelho vai sair aí, certeza. Para, esporte. Eu não sei como ela é, velho. Ela é uma menina que fica dentro do espelho. Mano, a gente tem que achar as coisas, velho. Tem nada aqui. Ué, não é... Não é... Caraca, do nada, mané. Nossa, eu mordi minha língua, velho. Pera aí. Olha isso, cara. Que doideira, mano. Nossa. Eita! Caraca. Já pensou, cara? Que doideira, cara. Ai, meu Deus, corre. Ih, caraca, tá ferrado. Lucas, tá aqui? Como assim? Como que eu não sei? Eu morri demais. Eu morri muito. Eu morri muito, viado. Mano, eu olhei pra trás da veia, tava do meu lado. Ela tá loucura. Ih, tá muito ferrado. Tá muito ferrado. Nossa, eu vou esperar o Vicky. Morreu, Vicky? Não, não, não. A gente tá aqui fora. A gente tá aqui fora. Socorro. Mano, mano, mano. Caraca, maluco. Aqui fora, aqui fora. Mano. Mano. Eu fiquei do que vocês, né? Não me fudiu, mano. Desespero. Nossa, cara. Bateu no desespero. Verde, amarela. É verde. Green é verde. Caraca, que louco, velho. Já pensou, mano? Pelo sozinho isso aí. Não me fudiu. Não me fudiu. Não me fudiu. Não me fudiu. Amarela, pula pra ver. Não, é verde. É a cinza. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? A gente tá na sala verde, Lucas. Sala verde. Eu entendi a laranja. Como que você tá na laranja? A gente nem tem a chave da laranja. Nem tem sala laranja, velho. A taxa é verde. Ela tá atrás de mim. Ela tá atrás de mim! Ela importa! Ele tá viu. Abre ali, bing! Abre ali, bing! Abre ali, bing! Eu vou abrir, eu vou abrir! Vem, vem, vem! Que? Ele apareceu aqui do outro lado! Como assim? Ih, caraca, mano. Como que ele tá aqui? E eu, hein? Sai, Vinicius. Morremos. Vinicius, 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 Vinicius! Eu entro na sala! Eu entro na sala! Há uma chave aqui, mano. Nós é indirota! Chave azul! Eu tô com a chave azul! Caralho! Isso aqui é a bateria em cima da mesa? Ah, a chave é a varela! Eu tô com todas as chaves! Não, 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 não! Uh, caraca! Vai pra onde? Vai pra direita, minha! Tá correndo pra aquele lugar, mano! Um moleque daqui, um moleque daqui! Socorro, gente! Socorro! Não sei! Por favor! Eu saio na recepção! A gente saiu na... Eu saio na recepção! Só no cudeiro! Só no cudeiro! Só no cudeiro! Eu tô nem aí, velho! Ai, caramba! Eu tô preso! Pelo amor de Deus! Eu tô preso! A minha moita! Ai, ai! Ele tá nessa, eu aguardo! Ih, rapaz! O doido ali, ó! Abre logo! Abre logo! Já abri! Abre aí tá vindo! 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 Num walking, velho! Num walking não há aí! Abre aí tá vindo! Vambora! Vambora! Caraca! Peguei! Vambora! 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 Tá vindo! Tá não, tá não! Tá em cima! Cê não ouviu o barulho de voz de capirota? Ih, rapaz! Vai, Vinicius! Porra! Vai dar de cara caber aí, vai! Tá em cima! Só corre! Vem pra trás! Cala, 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 cala! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Liga o carro! Abre! Entra! 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 Ficou o capu! Ficou a roda! Ficou tudo ali! O que é isso? Ih, caraca! A gente foi atrás de uma agulha toda! Mas ué! Ele deve ter dado uma bugada aí nesse sinal aí! Pô! O capu e a roda! Os caras vão lá pegar à toa! Enfim! Galera, muito obrigado! Espero que vocês tenham curtido o reaction do Negão! Eu gostei muito desse vídeo aqui! É muito engraçado, como sempre! O link desse vídeo estará na descrição pra vocês irem lá! Deixa o like pros caras que eles merecem, tá bom? Eu vou ficando por aqui! Muito obrigado a todos! E aguardem mais vídeos do Negão! Beleza? Até a próxima! E fui! É nesse estilo? É desse jeito! Alexandre tá na área! E se eu tô ficar de graça, tu vai levar no queixo! Que mané soco no queixo o que, garoto! Quero ver você tentar! Tá bom! Você me convenceu! Eu vou me escrever! EUG. 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 Alexandre Maria! Aaaaaaaah!